Muito bem, muito bom dia, estamos aí no ar, começo pedindo desculpas pela mudança de horário em cima da hora, isso é um problema, mas infelizmente problemas acontecem, peço desculpas por isso. Para quem não me conhece ainda, sou Igor Furniel, presidente da Templo e estou aqui com o Tarciso, o nosso parceiro especialista num assunto maravilhoso em que bastante gente se inscreveu para esse bate-papo de hoje, o Gerique. Bom, antes de a gente começar, é muito importante a gente alinhar aqui a forma de interação. Esse bate-papo dessa próxima horinha, o ideal é que você explore ao máximo o nosso conhecimento. Eu tenho bastante conhecimento de BBQPH, que é uma das coisas que acaba ali caminhando de mãos dadas com o Gerique, né? O Tarciso vive de Gerique há muito tempo. Então, para você extrair o máximo da gente, a dica, vai lá no chat, aí não sei se o seu Zoom que você instalou está em português ou inglês. Se estiver em português, tem um balãozinho lá, bate-papo. Já vi aqui um colega que colocou alguma coisa lá. O Gregório de fora, seja muito bem-vindo. Vá lá no chat ou no QE Comercial Uá. É um outro recurso de interação conosco, que é o Question & Answer. Então, por favor, vá lá e mande sua pergunta agora. Da outra vez, a gente ficou sem responder um monte de dúvida. As dúvidas vão começar a vir e a gente responde na ordem que elas são enviadas. Então, se você já tem uma dúvida e quer garantir que essa dúvida seja respondida, mande agora, agora para a gente, porque a gente vai começar pela ordem de chegada das perguntas. Tanto aqui no chat, quanto no QEA. Ó, o Fernando usou o recurso lá do QEA e colocou, ó, minha empresa só tem o óleo de faturamento. Já já elas vão falar disso. É verdade. Bom, vou pedir uma gentileza para visitar todo mundo aqui com a gente. vai lá no bate-papo, por favor, todo mundo, e diz aqui se você participou do primeiro webinar que nós fizemos sobre o GERIC. Vai lá e digita sim se você já participou ou não, se esse aqui é o teu primeiro webinar de GERIC conosco. Olha lá. Puxa, que legal, ó. Uma maior parte das pessoas aqui... Né? Bastante gente que não participou. Que legal. E o William aqui, por exemplo, já participou. Que legal, que legal. Pessoal, vamos lá então. GERIC, tá melhorando o mercado, né, Terfizio? Tá. A gente percebe que as pessoas estão procurando mais tanto o serviço do PBQPH, que é a certificação que a caixa econômica exige pra poder utilizar o recurso do programa Minha Casa Minha Vida e fazer construções, utilizando esse e outros recursos que são disponíveis lá na caixa. Então a gente percebe a demanda de PBQPH aumentando e junto com isso vem a demanda de GERIC. E pra muita gente o GERIC parece um bicho de sete cabeças, né, Terfizio? De fato, de fato. E às vezes até parece. Dá pra entender o porquê parece. Porque se você entrar lá no site da caixa econômica foi pegar as informações de GERIC, é um negócio um tanto quanto complexo. Tem uma planilha em Excel lá, que aquele negócio muda com uma frequência enorme. Exatamente. E pra ser muito honesto, é complexo. Tem ali uma série de informações. Mas conceitualmente, é importante deixar claro o conceito. Pra quem não sabe o que é o GERIC. O que é o GERIC? GERIC é um produto? O que é o GERIC? O que o termo significa? Então, bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui com a Néstor Abinar. É um prazer estar com vocês. E eu vou, antes de responder, eu vou tomar das palavras dele. Aproveitem esse momento, resolvem, para explorar esse conhecimento nosso aqui. E a gente está exatamente para responder com vocês todas as dúvidas a respeito do GERIC. E também alguma coisa de PBQPH a gente pode retomar depois. Também. Bom, o GERIC é um setor da Caixa, é uma gerência de risco da Caixa. Onde a Caixa avalia as empresas da área de construção civil, dando um limite para essas empresas, para elas contratarem empreendimentos imobiliários junto a essa instituição. Resumidamente, esse é o GERIC. Perfeito. Então, adorei essa definição. Se você quer o dinheiro, você tem que ir lá e falar, olha, eu quero o recurso. E tem uma gerência de risco de crédito para falar assim, olha, legal, você pode ter esse recurso, esse dinheiro, ou não pode, pode até tal valor, até tal limite. Exatamente. Basicamente, tem o departamento avaliando se a sua empresa está habilitada, ou se habilita de acordo com um conjunto de critérios, a obter no recurso. E dentro, e só complementando, e dentro desses critérios, não só a questão financeira, mas a questão jurídica da empresa, o histórico todo jurídico da empresa, e o histórico também técnico da empresa. Então, é um conjunto de informações que são avaliadas. Vamos puxar por aí, então, porque nós, como já ajudamos muita empresa, se somar aqui, milhões de reais, o quanto que a gente já ajudou... Bastante coisa. Deve estar perto de bilhões. É muito dinheiro que a gente ajudou a debilizar. E você colocou, eu quero puxar por aí, porque é muito importante as pessoas que estão ouvindo entenderem isso. Então, você diz o seguinte, há uma preocupação, vamos olhar primeiro para a questão administrativa, financeira e contábil? Sim, sim. Há uma análise disso? Há uma análise total disso. Então, a Caixa, ela vai pedir ali demonstrativos contábeis? Quais são as informações financeiras e contábeis que são exigidas? Então, todos os demonstrativos contábeis, sem ser muito minucioso, mas, no geral, os fechamentos dos ângulos das empresas, dos ângulos contábeis, e as informações também dos seus sócios, a financeira da empresa e dos sócios. Então, tem que ter um número mínimo de balanço, um número mínimo de tempo de operação para poder se submeter a essa análise ou não? Existe, existe sim. Não dá para dizer que o mercado diz três anos de faturamento. Não, não necessariamente três anos de faturamento. Eu tenho que analisar o que a empresa tem de faturamento e o que ela tem de prospecção de faturamento para saber se a gente consegue trazer o argumento correto para mostrar para a instituição. Eu posso ter uma empresa lá de dez anos de faturamento, mas um faturamento que não condiz com o tamanho do negócio que é CPI. Porque eu preciso saber também que negócio eu quero fazer com esse gerente. Eu preciso usá-lo, né? Eu preciso gastar essa verba e fazer a coisa acontecer. Então, se eu tenho um faturamento que não é condizente com o meu mercado de construção civil, eu talvez tenha uma avaliação que não seja legal. E a minha prospecção também, ela é condizente? Tem que fazer uma análise disso aí e fazer a argumentação correta. Então, na análise financeira e contábil, a Caixa leva em consideração o histórico e uma empresa que tenha menos de três anos ainda pode submeter e solicitar a aprovação de crédito. Claro, sem dúvida. Só para deixar exemplificado, para ficar bem firme na nossa memória, na nossa mente, nós já fizemos uma certificação gerente de uma empresa com um ano de existência. Ela foi fundada em março de um determinado ano, eu não recordo o ano, mas quando foi em fevereiro, em pleno Carnaval, saiu a avaliação dela. Na época, foi R$ 21 milhões, alguma coisa, avaliação da empresa. Um ano de existência. Perfeito. Ótimo exemplo. Perfeito. E você disse que além de avaliar a empresa, os dados da empresa, é feita uma avaliação dos sócios também. Sim. E que tipo de avaliação é essa? Eu diria que a mesma avaliação que é feita para a empresa, excetuando a questão técnica. Então, análise jurídica e financeira da empresa, do sócio, também é feita. É feito todo esse levantamento. De novo, dando um pequeno exemplo. Não adianta eu ter uma empresa totalmente idônea, documentalmente falando, e de repente eu tenho uma restrição lá no nome de um sócio. Então, eu não vou ter essa situação, eu não consigo. A Caixa, como ela está disponibilizando o recurso, ela se preocupa com quem é o gestor da organização. E as instituições bancárias no Brasil estão com o seu departamento lá de compliance. Hoje, o departamento de compliance, acho que manda mais no banco do que o de análise de crédito. Porque, se você libera recurso do proprietário que tem um processo judicial que pode trazer algum tipo de risco para o negócio, aquilo pode colocar a operação em risco e aumenta o risco de crédito. Então, provavelmente você não vai conseguir a concessão do crédito por conta de um problema com o sócio. Por isso, exatamente, e por isso que a análise é minuciosa. Porque na hora que você chega no outro departamento, que vai exatamente fazer o compliance desse processo todo, ele pode ser barrado. Perfeito. Então, por isso que é muito, muito minucioso. Legal, deixa eu só tirar o barulhinho aqui para não incomodar ninguém. Legal. Analisei, então, nós estamos aqui fazendo um bate-papo mais técnico para dar um overview para quem nunca ouviu falar do assunto. Talvez já ir respondendo algumas dúvidas e, certamente, o que a gente não falar aqui, manda dúvida. Estou vendo que já tem algumas pessoas aqui. Deixa eu bater o olho aqui. Já tem pergunta chegando. Vá mandando as suas dúvidas. Tem poucas dúvidas por enquanto aqui. Vá mandando as suas dúvidas que a gente vai investir bastante tempo respondendo as dúvidas. Bom, analisei, então, a questão financeira e a contábil das empresas, jurídica da empresa, jurídica dos sócios. A Caixa dá atenção também para o projeto? A qualidade do projeto, o perfil, a região, se tem demanda ou não, isso é avaliado? Sim. A Caixa tem todo um entendimento do mercado no Brasil inteiro. As SRs, elas são distribuídas exatamente para isso, para ter especialistas lá dentro analisando toda essa parte de demanda e essa parte de projetos. Perfeito. Eu apresento um projeto que não tem demanda na região, vamos dar o exemplo de Campinas. Automaticamente ela fala assim, não, peraí, Campinas não tem mais essa demanda para esse tipo de produto. Projeto é muito bem analisado, especialistas na parte de projeto. Inclusive, já puxando o gancho, agora com as novas normas de projeto, de projeto e execução, ela está muito atenta a isso. Então, eu estou no departamento de engenharia lá. Engenharia. Então, engenheiros que vão fazer a análise técnica do projeto. Engenheiros e arquitetos. Eu até costumo dizer o seguinte, o arquiteto é muito minucioso. Tanto é que ele produz a parte arquitetônica do projeto. Então, ele é muito minucioso. Então, eles analisam todos os detalhes da parte arquitetônica, as NBRs, principalmente os 9050, a 1575, que é o novo desempenho que está em alta e precisa ser colocado em projetos. Perfeito. Então, eles estão muito atentos a isso, muito atentos a esses detalhes de projetos. Nessa análise de projeto, é uma análise técnica, que você colocou, o projeto atende as normas, as exigências legais. Tem gente que fala assim, a Caixa está exigindo a 15575. Na verdade, não. A 15575 é uma obrigação legal. As empresas precisam fazer e ponto. Mas é uma análise técnica do projeto e é uma análise também comercial. Sim, sim. Porque a Caixa tem essa preocupação, você está colocando, estou solicitando dinheiro para aplicação de determinado projeto em uma cidade que, eventualmente, pode não ter demanda para aquilo. Isso aumenta o risco e pode afetar a concessão do crédito. Correto. Então, ela vai analisar ali a capacidade de venda, de absorção do produto. Exatamente. Se esse produto, não só se existe demanda, e para determinado produto. Porque hoje é o Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida é o que está mais em evidência. Mas, às vezes, você chega em uma cidade pequena que tem demanda de Minha Casa Minha Vida, mas tem demanda de outras faixas. Ela tem essa informação toda. Ela tem um mapeamento. Porque ela tem agências dentro dos municípios, então ela mapeia tudo isso aí. Então, ela é o que diz para a gente. E é um fator bacana, porque ela nos ajuda a avaliar esse risco. Ajuda o empreendedor a fazer isso. Às vezes, ele tem uma determinada intenção de fazer um projeto no interior, por exemplo, uma cidade bem pequenininha, e a caixa chega para ele e fala assim, olha, não faz não. Faz não, porque, segundo as nossas análises, que não tem demanda para isso, não tem público-alvo para isso. Não vai dar de pé. Mesmo que você fizesse com o seu capital próprio, você pode ter um problema lá na frente, porque, às vezes, a gente acha, não fez uma análise de mercado perfeita, mas ela faz uma análise de mercado todos os minutos, com os sistemas que eles têm, todo momento está fazendo. Muita informação, tem um big data ali, extremamente estruturado. Sem dúvida. Legal. E uma pergunta. A caixa, ela pode inferir no preço da unidade? Porque quando você apresenta o projeto, apresenta a viabilidade, vemos a empresa, nesse pacote de informações que a empresa apresenta, vai lá o preço do produto. A caixa pode discordar, falar, isso aqui está caro, tem que diminuir o preço, como é que é isso? Pode, pode e faz. Pode e faz. Quando você fala em minha casa, minha vida, já está meio que tabelado, né? Meio não. Já está tabelado. Existe uma tabela oficial do governo que, para um determinado município, com tantos mil habitantes, o valor é X. O que pode sair dessa faixa que já está pré-determinado? Quando é um município, num determinado local, mas ele tem uma peculiaridade do terreno ser muito valorizado. Qualquer ter uma indústria naquele município, qualquer ter uma situação ativa de turismo. Caldas Novas, por exemplo, o preço do terreno é muito alto. Então, existem algumas argumentações para aquilo ali. Mas, ela infere, sim. Ela infere. Já teve clientes nossos que quiseram fazer produto fora do Minha Casa Minha Vida. E ela falou, traz o preço para cá porque você encaixa o Minha Casa Minha Vida e você tem demanda. Esse você não tem muita demanda. Você pode ficar com o seu empreendimento parado, patinando durante muito tempo e quando você chega no final, depois de dois, três anos de inflação, você teve prejuízo ao invés de lucro. Ela faz isso perfeitamente. Que legal, tá? Pessoal, espero... Até vou pedir aqui um feedback do que a gente está falando até agora. Vai lá no chat e diz para a gente de 0 a 10 o quanto essas informações estão sendo úteis para vocês para dar uma temperatura aqui para a gente do quanto está sendo útil o que você está ouvindo até agora. Faça a gentileza. Vai lá no chat. 0 a 10. Dá uma nota aí para a gente. Legal, tem um pessoal que está gostando. 10. Que legal. Fico feliz aí. O Lucas deu a nota um pouco mais baixa. Nós vamos tentar melhorar para você, Lucas. Vamos lá. Uma dúvida muito comum. Então, olha só, pessoal. O que a gente fez até agora nessa conversa? Mostrou para vocês que o Jirique é um departamento dentro da caixa que faz análise de crédito, de risco de crédito, que há uma preocupação contábil com a empresa... Desculpa. Contábil financeiro e jurídica com a empresa e com seus sócios. Há um departamento de engenharia que avalia e dá o ok ou não em projetos. Há uma interferência, uma inferência na questão de preço e comercial, análise da capacidade de venda da empresa. A caixa está colocando dinheiro no negócio que precisa dar certo. E aí a gente começa a chegar a um ponto que eu acho muito importante. A gente vê muita dúvida sobre isso. O dinheiro... Vamos dizer que a gente passou por tudo, conseguiu a aprovação. O recurso é para a empresa usar como quiser ou é aplicado a um determinado projeto? Não. É o fato. Muito boa a pergunta. Isso toda hora a gente ouve. O valor é aplicado num projeto que foi aprovado pela caixa. Então, nós temos lá um projeto de 100 unidades. Foi aprovada a parte do Jirique, que é a parte de análise da empresa. Como você disse, financeira, contábil, jurídica e técnica. Perfeito. Foram aprovados os projetos pela engenharia. E aí, somado à demanda e assinado o contrato, você começa esse empreendimento. À medida que você começa esse empreendimento, você tem uma medição desses valores. Então, de 30 em 30 dias, é feita uma medição. Com aproximadamente 5 dias, eles fazem o pagamento daquilo que você já fez. Um processo antes disso é que quando você assina o contrato, o terreno já é pago. O terreno tem todo o custo preliminar. Então, vamos lá. Acho que aí, talvez, a maior parte das dúvidas das pessoas estejam por aí. Deu certo, eu assino o contrato, vou começar o empreendimento. Há a possibilidade, então, de eu receber o recurso do terreno. Sim, esse recurso é recebido. Ele vem antes. Ele vem antes. Ele vem, você já recebe o recurso, que já é um recurso que você pode até utilizar para a própria obra, né? Perfeito. Porque dali 30 dias, você tem uma medição e um novo recebimento. Na estrutura da sociedade de propósito específico, pode ter um terrenista, inclusive, e pode ser pago direto pela caixa, não é isso? Pode ser pago direto pela caixa. Isso é muito importante também, porque tem questões tributárias que trazem benefícios quando você estrutura corretamente. Isso. Constitui-se uma SPE, onde o terrenista, se você não é o dono do terreno, ele vai receber diretamente um valor sem ter que passar por você, não é isso? Correto. Exatamente isso. Começou a obra. Como que funciona essa, qual que é essa dinâmica para receber o dinheiro? Fala de novo para a gente. Eu começo a construir, dali a tanto tempo tem uma medição. Exatamente. E aí, como é que funciona isso? Da assinatura do seu contrato, você está com tudo pronto. Projetos aprovados, licenças, ou seja, está tudo pronto. Você já pode e deve iniciar a sua obra, que é o objetivo disso tudo. De 30 em 30 dias, a partir da sua assinatura, você tem um engenheiro, especialista na caixa, da caixa, designado por ela, faz uma medição da sua obra e te coloca ali embaixo o valor de recebimento. Esse valor passado para a caixa, ele que aprova, e a caixa, em um trânsito de 3 a 5 dias, ela faz esse depósito, esse valor, na sua compra. Bom, 30 dias depois dessa primeira medição, acontece a segunda medição, terceira, quarta, até o final da sua medição e você vai recebendo. Aí tem duas perguntas que são importantes que a gente ouve bastante também. Qual o risco de ele não receber o recurso? Porque aí tem gente assim, não, mas a caixa deu canto e não recebeu. Como funciona isso? Qual a possibilidade da caixa não fazer o pagamento? Eu diria que nenhuma. Por quê? Porque o contrato está assinado, a verba desse empreendimento já está alocada. E no momento que você analisou o comprador, ele fez uma alocação desse recurso. Então, você vai receber sua medição. Ah, mas em tudo existe risco. Sim, se eu não estou com meus tributos certinho, se eu não estou com as minhas certificações, tudo certinho. Então, eu tenho que ter um acompanhamento, eu tenho que padronizar a minha empresa, aí eu vou puxar um gancho que vem a importância do PDQPH, para você estar padronizando toda a sua empresa, para que você, no momento das suas medições, você está com tudo certinho, cumprido com a caixa econômica e ela vai te fazer o pagamento. Esse, pessoal, esse é o grande risco. Quando você ouve alguém dizendo assim, ah, a caixa não pagou. Em geral, a caixa não pagou, porque no momento da medição, o engenheiro percebeu uma série de problemas técnicos. E esses problemas inviabilizam o relatório. ele vai dizer, olha, não pague, porque a empresa perdeu o PDQPH, não pague, porque a medição, a obra não avançou, o que deveria ter avançado. Ele identificou lá uma barra, um problema. E aí, a caixa não paga mesmo, porque há uma responsabilidade enorme sobre esse recurso. Sim, e que no caso da Minha Casa Minha Vida, é público. É público. Ela só gerencia essa verba. A responsabilidade dela é muito grande em relação a isso aí. Aí, a segunda pergunta que eu sempre ouço nessa etapa é o seguinte. Puxa, eu tinha lá um cronograma, porque na papelada que é apresentado e tudo isso, a nossa consultoria ajuda você a estruturar, esse é o objetivo da consultoria, a gente manda para lá um cronograma físico-financeiro. Sim. Dizendo, olha, hipoteticamente aqui, para ficar didático, a obra vai ser concluída em 10 meses, vai avançar 10% ao mês. Ok. Ok? Mas aí o sujeito foi lá e avançou 30% no mês. E aí, a caixa paga? Que boa notícia, hein? Paga. A caixa, você avançou o seu cronograma, ela vai te pagar sim. Aproveitando, vai ter problema se você não avançar aquilo que você prometeu. Perfeito. Inclusive, na consultoria, a gente faz um cronograma de acordo com a capacidade construtiva da empresa, a gente analisa para poder exatamente não ter esse tipo de problema. até um pouco mais conservador. Mais conservador. Mas se, usando o ditado popular, se descer o pau, a caixa vai pagar. Vai pagar. É forte. Excelente. Que é uma boa notícia para o crededor, né? Uma excelente notícia. Ó, eu vou começar a pinçar as perguntas, porque eu acho que o pessoal animou aqui com as perguntas. e olhando para o relógio aqui, a nossa expectativa é responder o máximo de perguntas possível. Então, vá mandando a sua. A primeira pergunta veio a seguinte, lá do Alfredo, posso conseguir o GERIC sem ter o PDQPH? Não. Não pode, porque o PDQPH é pré-requisito. Você pode até ter um índice avaliado. Você pode até ter um índice avaliado. Vai estar avaliado o seu índice de, você tem 20 milhões para a contratação. mas você não contrata. Então, são produtos que tem que andar juntos. Interessante, o Alfredo, que perguntou, isso, Alfredo, você entendeu o porquê. O PDQPH é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Por que a Caixa Econômica exige isso? Porque, como ela não está, ela só faz uma medição de obra a cada 30 dias, ela não está vivendo a sua obra e está disponibilizando um recurso que nem dela é, ela precisa do mínimo de garantia que a tua empresa possui normas, procedimentos e orientação para produzir aquela unidade dentro de padrões mínimos de qualidade. Então, por isso que existe o programa. Exatamente. Então, o Caixa Flora, legal, você quer? Para você ter o dinheiro, você precisa atender uma série de requisitos aqui do GERIC, na área de risco de crédito e a tua consultora precisa ter a certificação do PDQPH. Correto, exatamente isso. vamos lá. Próxima pergunta aqui. Último ano, desculpa, esse aqui é um comentário. Cada empreendimento é uma SPE? Preciso ter GERIC em todos ou basta a empresa mãe ter? Ótima pergunta. é claro que a gente precisa avaliar, analisar direitinho, como é que está essa estrutura dele. A gente não tem isso em mãos. A gente pode até depois, eu posso até fazer uma análise para você. Amarilha. Amarilha. Então, Amarilha, a gente pode fazer uma análise para você depois, você manda um e-mail para a gente que eu te dou um parâmetro melhor de como que é a sua estrutura. Mas, em geral, se você tem algumas SPEs e você tem uma empresa que GERICADA, você vai sim tocar esse entendimento. mas tem que analisar detalhadamente para a gente não cometer erros nesse sentido. Mas, sim, você consegue ter só a empresa mãe. O Tarcísio comentou aqui, nós fazemos uma pré-análise gratuita para ver a tua elegibilidade para o GERIC. Lá na clube, eu coloquei um endereço aqui, depois eu posto de novo no chat, mas é templo.com.br barra GERIC, se não me engano. Você consegue preencher um formulário, não limita as informações, porque senão dificulta a nossa pré-análise. A gente faz uma análise gratuita e vai te ligar, o Tarcísio vai ligar pessoalmente para você dizendo, olha, entendo que você é elegível, não é, por conta disso ou daquilo? Isso. Vamos lá. E quem não tem sócio? E aí? Pergunta do Norival. Norival, eu entendi que quem não tem sócio tem uma empresa IRELE. Isso. Existe um rumor no mercado que a IRELE não pode ser GERICADA. Talvez tenha sido nesse sentido que o Gusto perguntou. Se não for, depois você quiser colocar no chat para a gente poder nosar isso aí. Mas não, não tem problema algum. Dá para fazer? Dá, a gente vai gerir. Está empresando? Mesmo sendo uma empresa IRELE. Assim como dá para certificar no PBQPH uma IRELE. Sim, sem certidão alguma. Ótimo. O Adam pergunta, qual seria esse movimento? Minha empresa já tem mais de três anos, portanto, a movimentação bancária é recente. pergunta do movimento bancário. Como é que é isso? Então, o movimento bancário para esse tipo de análise não é o principal foco. Ele também contribui. Mas o que é mais importante, Adam, é o seu movimento contábil e de declaração de impostos dessa movimentação. É isso que a gente tem que analisar. E a Caixa analisa patrimônio também, analisa? Analisa também. É mais um fator que vem para agregar a confiança que ela vai depositar em você, o limite que ela vai dar para você para poder fazer a sua análise. Basicamente, a gente pode com todo crédito no mundo inteiro, se você está plenteando 10 milhões de reais de crédito, a instituição, no caso aqui, para ficar no exemplo do GERIC da Caixa, ela quer ver a sua capacidade de pagamento, ela quer ver a sua capacidade de endividamento. Então, uma empresa que está movimentando 100 mil por ano, que não tem patrimônio, não vai conseguir ali uns 10 milhões de crédito. Sim, sem dúvida. Nenhuma instituição conselharia esse tipo de crédito. Vamos lá. O Adam ainda pergunta, mas estamos com o empreendimento de condomínio em andamento e estamos viabilizando o GERIC para o próximo empreendimento. é possível? Adam, eu vou até ampliar. Tanto que você está em andamento quanto para o próximo, é possível estar dirigindo a sua empresa, aprovando seus projetos e fazendo a contratação. Está lá, o seu condomínio com 30%, 50% quando você vai fazer a contratação desse empreendimento. Ok. Essa já é uma medição. Então, se está tudo aprovado, a Caixa aprovou o seu contrato, está com 50% de obra, a Caixa vai te pagar os 50% de obra que já está. feita. Ótimo notícia. Então, tanto o que ele está em andamento quanto o próximo vai ser feito pelo GERIC. E a dica para você que quer usar esse benefício, tem que correr, Tricisio? Porque aí você está tocando a sua obra, avançando, sei lá, 4%, 5% ao mês. Esse processo, nasceu o verbo, o GERICAR. É verdade. O GERICAR leva mais ou menos quanto tempo? Do início até a concessão do crédito? Então, o prazo que a gente trabalha para poder dar a concessão do crédito da parte de gerir, de análise da empresa, 90 dias. 90 dias. Esse prazo até é menor, mas é um prazo que a gente fica confortável. Prazo para análise de projetos, 90 a 120 dias. Então, isso a gente faz concomitantemente. Se você pegar esse prazo, 120 dias, 4 meses, mais um atraso, um feriado, ou alguma coisa, eu costumo dizer o seguinte, com 180 dias, com 6 meses, você faria a contratação do seu empreendimento. Isso eu estou levando em consideração também que você vai ter que fazer projetos, fazer uma análise crítica de projetos em cima do NBR 1575, que isso é muito importante. a gente tem consultoria pra isso também, tá? É, então precisa ter um processo disso aí. Então, 6 meses é um prazo maduro pra isso. Então, se você tem uma obra que já está em andamento, essa obra está avançando de 3 a 5% ao mês, a gente está falando aqui de 18 a 30% da obra. Então, é importante você saber desses prazos pra poder tomar sua decisão. É, e agora, já contratamos empreendimentos com 4 meses. Perfeito. Tá tudo certinho. Tudo certinho. E o contabilidade perfeito, projeto perfeito, tudo. Eu quero até aproveitar pra fazer uma abertura aqui. O que que acontece quando a gente vai fazer a consultoria e vai fazer a avaliação de RIC? Ela amplia. A gente acaba tendo que sentar com o contador pra ver como é que está a situação fiscal da empresa, com o próprio engenheiro, pra dar a orientação. se tivesse tudo pronto pra gente pegar e sobrar a entrada, não precisava da gente. Não precisava da gente e outra coisa. O prazo diminuiria. Então, quando você tem uma equipe própria de engenheiro, a coisa facilita bastante. Geralmente, ela é externa. É isso que eu quero dizer. O contador, muitas empresas, talvez, vou dar um exemplo que a gente viu ali, ele teve faturamento, mas não foi fiscal. Esse nome não saiu da minha cabeça, saiu agora. Não é fiscal. Talvez por isso a questão da movimentação. A movimentação de conta, conta. Até conta com o senhor do acimento com a caixa. Mas e o fiscal? Eu faturei, eu tenho um exemplo de uma empresa que faturou 7 milhões. Deixa eu ver se eu faturamento fiscal. A contabilidade a gente faturou 500 mil. Não é condizente com a realidade. E aí, o que acontece com isso aí? Quando o empreendedor fala assim, não, eu quero tudo legalizado. Que ele vai ver, ele tem lá 500 mil de imposto pra pagar. Ele fala, não pago nunca. mas era pra ter pago de ano passado. Já tava tudo certo. Então, isso a gente precisa ter muito cuidado pra vocês daqui pra frente. É isso. Tá tomando cuidado com a questão fiscal da empresa de vocês. Perfeito. Espero que vocês estejam gostando aí, galera. Ó, aqui tem o Osmar perguntando. Existe problema da empresa ser uma microempresa? ME? Também não, né? Igual a Eireli. A grande parte das Eireli são ME. A grande parte delas. E existe GERIC nas modalidades pró-cotista e SBB? A sua análise de GERIC, de limite de contratação com a Caixa, ele serve pra qualquer tipo de produto da Caixa. Tanto Minha Casa na Vida, quanto outros produtos. Olha que legal aqui. Nós temos o Sérgio, que é o gerente PJ da Caixa acompanhando a live. Ó, olha o nosso risco aqui, né? Ó, Sérgio. Obrigado pelo acompanhamento. Muito obrigado pelo prestígio de estar aqui com a gente e, por favor, puxa a orelha se tiver alguma informação errada ou quiser complementar. Ou atualizada, né? A gente é uma honra ter você aqui acompanhando a gente. É possível pra tempo avaliar a capacidade de uma empresa perante a Caixa? Sim. É o que nós falamos. A gente faz isso gratuitamente. como a gente tem bastante experiência e bastante relacionamento, muitas vezes, o Tarcísio põe o projeto embaixo do braço, vai até a Caixa, leva pra lá e já traz essa resposta de pré-análise na nossa opinião. Então, a gente faz isso. É só entrar lá. Eu vou colocar aqui, ó, no chat. Acabei de colocar pra vocês o endereço pra você preencher lá o formulário e fazer a pré-análise. me perdi nas perguntas. Tá aqui. Achei. Próximo aqui, ó. Ah, o Norival colocou, somos um país da burocracia. Ninguém consegue empreender nesse país sem vencer essa burocracia. De fato, e aqui eu vou fazer uma defesa, eu também concordo com você, Norival, que nós somos um país burocrático. Mas pra conceder crédito e no volume que é concedido e tendo ali envolvido uma série de partes. Por exemplo, uma parte super interessada nesse negócio é o mutuário. A gente não falou dele ainda, mas é fundamental você ter o mutuário, a pessoa que quer morar naquela casa. Imagina o interesse daquela pessoa, cria essas expectativas. A prefeitura, às vezes, o município é uma outra parte. A caixa enquanto agente regulador e financiador é uma parte. Você é outro, o terrenista é outra. Então, eu vou fazer a minha opinião pessoal e profissional que, apesar de burocrático, esse é um dos melhores sistemas de financiamento que existe no país. Porque ele é muito denso, tem muita gente envolvida, muita gente interessada e ele é meticuloso, o que garante um processo eficaz. então eu voto aí como um sim para esse processo da caixa. É verdade. As informações estão sendo úteis na prática, qual o melhor caminho para a obtenção dessa análise? O caminho para você conseguir a análise, a primeira que a gente pode ajudar, entra lá no site, preenche. E a gente vai dizer, professor, olha, com base nessas informações, a gente acredita que é possível ou não. vamos dar um próximo passo, aí talvez a gente tenha mais informação e você vai prover essa informação. A gente falando assim, é elegível, é possível, nós vamos apresentar uma proposta de apreciação do serviço para conduzir todo esse processo para vocês. Então quem está se preocupando com a burocracia e não quer perder tempo com isso, é por isso que existe a consultoria. A gente faz todo o trabalho. Trabalho difícil, a gente faz aquilo. É isso aí. E a gente não entra em projeto para perder, né, Tarcísio? Se não, a gente entender que não é possível, a gente não vai entrar. O que acontece algumas vezes, a gente pergunta para o cliente assim, olha, os registros contábeis estão corretos, acurados? Ah, não, estão tudo certinho. Aí a gente começa a trabalhar, vai descobrir no meio do caminho que está tudo bagunçado. Isso vai alongar o prazo do projeto, vai dar um pouco mais trabalho. Inclusive, na pré-análise, muitas vezes eu peço essas informações, eu peço esses documentos. Exatamente para a gente ter a certeza e também já dar um direcionamento para vocês. Para vocês saberem, pede para o seu contador dar uma analisada no seu balanço, pede para o seu contador dar uma analisada na sua regulação de imposto de renda, foi só isso mesmo, está certo, pede para o seu contador. E já começa a dar uma visão, uma pré-consultoria para poder deixar tudo arredondado para poder fazer a análise da Cátia. A Marília fez uma pergunta, quando ela fez a pergunta era 9,47. Nós já estamos aqui a 10,6, talvez a gente tenha respondido uma parte dela. Mas, em respeito à pergunta que ela fez aqui, gostaria de um foco maior nos procedimentos ao invés das definições. A gente fala bastante definições e falamos de alguns procedimentos. Então, vamos recapitular a sequência de passos a partir do momento que a empresa tem interesse. Qual que é essa sequência? Só para o pessoal ter uma ideia de procedimentos aqui mais claro. Tá bom. Marília, é o seguinte. Primeira coisa, essa pré-análise. Primeira coisa, essa pré-análise. Para a gente poder saber, dar o direcionamento para você se é possível ou não para fazer análise gerível da sua empresa. A partir daí, a gente vai fazer uma coleta de documentos da parte contábil, da parte técnica da sua empresa e jurídica. Com o comitante a isso, você vai entrar com a parte de projetos. Então, nós vamos fazer duas análises. Uma análise de risco e uma análise de engenharia. Então, são os dois processos que você precisa. No meio desse processo aqui, desse processo todo, você também está com, ou já tem um PBQPH ou você está fazendo a implementação com o seu PBQPH. Tudo isso você faz impromitantemente. Para a gente chegar aonde? Na LAIC, o Audo de Avaliação de Engenharia, no GERIC, existe um índice que é o LGCE, limite global de contratação de empreendimentos. Então, você tem esses dois fatores, você tem o PBQPH aqui implementado e você vem com a sua demanda. Você apresenta também a sua demanda que é, como você disse, a parte interessada, a maior interessada que é o final, que é quem vai comprar o seu imóvel. Perfeito. Juntado esses quatro processos aí, você faz a contratação com o empreendimento. Perfeito. o seu empreendimento na caixa. Claro, minuciosamente, a gente tem que vivenciar o processo, vivenciar o negócio. É o que a gente encontra muito no mercado, é isso. A empresa, às vezes, não, legal, eu entendi o que eu jurir que eu vou apresentar algumas planilhas para cá, eu vou apresentar alguns projetos, aí eu vou contratar o meu empreendimento, eu vou fazer aqui. Por que da consultoria? Exatamente porque já foi vivenciado tudo isso que vocês vão passar. Todos os processos, os gaps do processo, os ganchos. Lá no Goiás, a gente fala as curvas de rio, exatamente para poder colocar vocês para poder fazer a contratação do seu empreendimento. Então, assim, tem uma série de fatores, mas, grosseiramente, é esse o processo. Eu acho que, para você, Marília, o resumo é se você tem interesse se preocupar com as informações contábeis, qualidade do projeto, atendimento às normas, se preocupar com a certificação, são coisas que, para quem quer esse recurso, tem que fazer parte do seu diairinho. Tem que fazer parte. É a questão jurídica, a documentação, toda a documentação, certidões, são coisas básicas. E, o colega aí, que em algum momento falou da burocracia, tem que ver a parte boa do negócio. É um dinheiro barato. Baratíssimo. Abundante, que beneficia milhões de pessoas já no país e centenas, ou milhares de construtoras, que tem uma parte muito boa dessa história toda. Mas, de fato, tem que se preocupar com tudo isso. Tem que se preocupar. E, Marília, só para reforçar, depois faz lá o cadastro, no chat, a gente dá uma ligada e esmiúça mais, a gente bate um papo melhor, até para entender o seu empreendimento, o que você precisa de fato. Eu estou à disposição. Perfeito. O Heitor pergunta, qual a quantidade de unidades consigo lançar em um possível negócio baseado nas condições de uma empresa? Tem um número mínimo de unidade, máximo? Como é que é isso? Não, a gente precisa trabalhar com empreendimento. Empreendimento acima de sete unidades. Acima de sete unidades. Agora, a gente precisa fazer juntos, Heitor? Heitor. Heitor, qual que é a viabilidade disso para a sua empresa? Será que com sete unidades é viável fazer todo esse processo de gerique? Será que não? Será que nesse mesmo terreno a gente não consegue fazer, ao invés de cinco, nós temos alguns clientes em Águas Lindas de Goiás que no lugar que ele fazia cinco casas, nós estamos fazendo 26 apartamentos no mesmo empreendimento. Quer dizer, o índice dele de melhora de faturamento foi extraordinário. Então, a gente precisa entender melhor essas questões da empresa. Isso tudo está na construída? Tudo está na construída. Legal. Muito bom. A Salanta disse o seguinte, isso fala também dos procedimentos para conseguir... Ah, legal. A gente já falou. O Caio, é preciso de garantias para conseguir o recurso? Qual a taxa de juros média anual? Aí, Caio. Obrigado pela pergunta. Então, existem garantias, sim. A Caixa vai te exigir garantias. O Igor até comentou, né? É um empréstimo. É um empréstimo. Embora você já tenha construído e vá receber, mas não deixa de ser um empréstimo. Porque você não entregou o produto pronto ainda. Ela está apostando que você vai entregar esse produto pronto. Bom, que garantias que ela vai te pedir? O próprio terreno, com os projetos aprovados, é uma garantia. Já é garantia. Os seus mutuários que fazem avaliação, que é feita a avaliação do risco deles lá através de um correspondente bancário, é a outra garantia que você está dando para a Caixa Econômica. Ou seja, Caixa, eu tenho uma casa para vender. Aposta aqui. Coloca dinheiro aqui para poder construir essa unidade. Aposto. Olha, ela já está vendida. Ela foi vendida para o Igor, e não está avaliada, é só você ter um contrato com o Igor. A Caixa, ela faz análise do mutuário também. Também. O que é ótimo. Ela faz assim, é legal. Esses compradores que você está me apresentando, eu entendo que ele tem capacidade de pagamento e ele está aprovado. Exatamente. E essa verba que eu falei lá no início, essa verba, ela vai ser alocada. Então, a unidade de 100 mil reais que foi aprovada para o Igor aqui, ela vai ficar alocada, aguardando que você evolua a sua obra e simplesmente fazer uma transferência desse valor para a sua conta da sua consultora. É isso. Juros. Bom. Outras garantias podem ser solicitadas. Podem ser solicitadas. Pode ser, a Caixa pode solicitar garantia em dinheiro, pode solicitar garantia em imóvel, outras garantias podem ser. Exatamente. Ela pode, até mesmo porque quando ela faz análise final do risco do seu empreendimento junto com os seus mutuários, ela pode alcançar algum risco, até mesmo porque, comercialmente falando, uma hora pode ter uma exigência, vamos lá, um boleto que entrou e que não foi pago porque ficou na gaveta. de 10 mil reais de tijolo. Ela vai falar, ou você paga e me mostra, ou você me faz um corte de dinheiro aqui porque eu tenho certeza que vai pagar isso aqui. Perfeito. Entre outras demandas, às vezes até uma demanda judicial, porque existe uma situação que se eu tenho uma demanda para a balista, eu não faço contratação para a Caixa. Não. Não é uma verdade. Eu posso fazer desde que eu apresente pela garantia. A gente já viu isso muito de perto. A Caixa fala assim, olha, eu conceito crédito com a condição de você apresentar uma garantia de um risco que a sua empresa acorde. Exatamente. Ah, tem uma demanda trabalhista de 300 mil reais. Apresente uma garantia real de 300 mil reais que eu te conselho crédito. Pronto. É isso. Perfeito. Ah, tá. Só para responder a segunda pergunta. A questão dos juros. O juro anual, ele é o juro, vamos falar aqui de Minha Casa Minha Vida, que eu acho que é o principal foco. Você tem lá, unidades na faixa 1,5% a 5% pro mutuário. É 4,5% mais 1,5% da Caixa. 5% de juros. O juro incidente nesse empréstimo é de 5%. Anual. Com um detalhe, ele é incidido para o seu mutuário. Porque ele que está comprando unidade, ele que na verdade está fazendo a... Ele que é o tomador desse empréstimo que está construindo a casa para ele. Então, quem paga esse juro de obra? Mutuário. Mutuário. Quanto de juros que a consultora pagou nessa relação? Zero. Então, 0%. Por isso que todo mundo quer. É fabuloso. Não é à toa. O negócio é bom demais. É bom demais. É aqui, né? O Alfredo pergunta. A liberação do recurso pela caixa é em função da construção da casa ou da venda? Ótima pergunta. é em função das duas coisas. Tem que ter um mutuário. Tem que ter um mutuário, venda. E tem que ter evolução de obra. Tem que ter as duas coisas. Então, você tem que ter as duas coisas andando. O que acontece, a gente já viu isso muito na prática, muitas vezes avança a obra em não ter mutuário e a caixa segura o recurso até você apresentar os mutuários. Até você conseguir os contradores. Eu vou até dar um exemplo bem prático. Uma demanda de 100 casas, 100 unidades. Eu coloquei 90 mutuários. Contratei com os 90 mutuários, não contratei com 10, mas eu estou construindo as 10 casas. Estou construindo um conjunto inteiro. Bom, na minha medição, minha medição deu lá os 100 mil reais. Ela vai me pagar 100 mil reais dos 90 mutuários, ou seja, dos 90%, quando eu apresentar mais um, mais dois, mais três, mais dez, ela pega aquele percentual todo de obra e na próxima medição ela me deposita, me paga aquela medição toda. É muito fácil. Muito prático. Muito prático. Muito correto. Eu também acho. Muito bom. A caixa faz essa fiscalização durante as medições? Sim. Ele não só mede a obra para poder fazer o pagamento, como ela vai fazer uma análise de qualidade. inclusive a qualidade da sua obra e dos procedimentos que você tem dentro do seu canteiro quanto a padronização do PBQPH. Que é muito simples. Depois que a obra está andando, depois que foi feita a consultoria aqui com a gente, toda a orientação é muito simples. Mas ela pode chegar e falar assim, deixa eu te falar uma coisa, como é que está o rastreamento do seu concreto? Deixa eu dar uma olhadinha. Ela pode fazer isso. É um direito que ela tem. Perfeito. Mauro faz aqui uma sugestão que o tempo é mais voltado aos procedimentos. A gente tenta sempre conciliar as duas coisas. Mauro, porque muita gente que vem, por isso que a gente perguntou se era a primeira vez participava ou não, tem muita dúvida sobre as definições e de como funciona o negócio. Então a gente tenta sempre entregar as duas coisas com qualidade para vocês aí. O Hélio pergunta, é verdade que para o financiamento da obra é necessário que 30% do empreendimento já tenha sido comercializado? Sim, sim. É a garantia? A gente estava falando. Tem que comercializar pelo menos 30%. Pelo menos 30% do seu empreendimento, é uma das garantias. Legal. O Adam pergunta assim, não acompanhei o terreno, a Caixa paga também o investimento do terreno? Não acompanhei, eu não... É que a gente falou do terreno lá atrás. E ele pergunta, a Caixa paga também o investimento do terreno? Sim, ela paga o seu terreno. Afinal de contas, o terreno ele é parte da casa. e ela paga isso quando você faz a assinatura do seu contrato. É a primeira coisa que é paga, inclusive. Alfredo, o Alfredo está participando bastante aí, obrigado, Alfredo. Ele fez uma outra pergunta, a informação que tenho da Caixa, que a primeira fase de construção pode ser sem PPQPH, na segunda não. Olha, eu, a gente desconhece essa informação, inclusive, a tempo, é a maior empresa de consultoria PPQPH do país, a gente sempre enxerga o PPQPH como pré-requisito. Então, para você poder pleitear, você precisa apresentar o PPQPH. O que acontecia lá atrás, o PPQPH tinha quatro estágios e era possível, sim, iniciar com o PPQPH nível B, que era uma mera documentação, isso não existe mais. Uma folha, né? Eu fazia muito lá em Brasília, da entrada de uma folha. A gente fazia aqui dois, três por dia. Mas agora não existe mais essa possibilidade. Legal. Ó, eu vou pegar algumas perguntas aqui do question and answer, porque tem um pessoal que mandou por lá também e vão acabar ficando sem resposta, porque o nosso tempo aqui está se esgotando. Legal, esse aqui já respondemos. Esse aqui também. Ó, do valor recebido pela medição, alguma parte pode ser investida em marketing? Ótima pergunta. Sim, inclusive quando você faz o planejamento do seu empreendimento, empreendimento financeiro, você coloca um valor para essa parte de marketing. No orçamento, porque é apresentado um orçamento detalhado nos moldes que a caixa exige, não é de qualquer jeito, e lá tem uma rúbrica de marketing. Exatamente, tem um plano, o plano de vendas você também tem essa rúbrica. Ótimo. É o construtor que tem que tirar o gerique ou a incorporadora pode ter? É, é... Uma boa pergunta. Quem vai construir? A pergunta na verdade é essa, quem vai contratar com a caixa? Se é a incorporadora, a incorporadora tem que estar gericada com o TBQPH, observando a questão de projeto de NBR 1575, ela tem que fazer. E nesse caso é uma vírgula? Aí a construtora não precisa. Não, porque a construtora nessa hora... Ela vai precisar ter o TBQPH. TBQPH, porque ela vai ser contratada pela incorporadora, que é o que eu estou entendendo, vai ser contratada pela incorporadora para construir o empreendimento dela. Então, a incorporadora e ela não tem que ter o TBQPH. A incorporadora está gericada e não precisa do TBQPH. A construtora vai precisar do TBQPH. Quem constrói precisa do PBQPH. As duas vão precisar. As duas? Agora, no novo formato, as duas precisam. tanto a incorporadora porque ela que faz o contrato com a caixa. A responsabilidade direta do TBQPH dela. Ela contratou uma outra construtora para fazer a obra em si, executar. Essa empresa vai exigir dessa construtora o TBQPH, porque ela também tem que se garantir na certificação dessa empresa. Quem constrói com certeza absoluta tem que ser... Certeza absoluta. Então, se a construtora quiser gericar e ela sozinha pegar o recurso e construir ela, pode também. Pode também. não precisa nem incorporador. Não, não precisa. O Rafael pede para repetir os quatro passos novamente, que é a análise de risco, análise de engenharia, LAI e... E mutuários. A demanda. Ah, tá. Assim, os quatro passos. Análise de risco, análise de engenharia. O que é o final da análise de engenharia? É a LAI, laudo de avaliação de engenharia. Ou seja, o seu empreendimento está aprovado na engenharia da caixa econômica. Lá no risco, vai sair um índice para você dentro do GERIC, que é o que mais nos importa aqui, é o LGCE, limite global de contratação de empreendimento. Que é o limite que você tem para poder contratar para a caixa. E o que você precisa para poder fazer essa contratação? O seu mutuário, a sua demanda. Perfeito. A próxima pergunta aqui do QIA era em relação ao Júlson, nós já respondemos. Ó, o pessoal do Grupo Aure acompanhando, são clientes nossos. Ah, legal. Legal, Fabiá. Ó, o senhor declarou assim, perdão, mas a análise contábil é uma coisa, mas a movimentação, vamos lá, a análise contábil é uma coisa, mas a movimentação gera a CPM, capacidade de pagamento mensal, que é o fator fundamental no Jerique, pois a caixa dificilmente libera a obra lastreada 100% na venda das unidades habitacionais. Uma informação do senhor da caixa, com certeza, as duas coisas são importantes. Sim, sem dúvida. Miguel, atualmente, atuamos com unidades isoladas, no entanto, estamos aguardando desde a obtenção do PBQPH, a resposta do Jerique. A certificação está próxima do vencimento e até o momento a empresa não teve resposta. Aí, eu não sei quem está te ajudando com isso, qual que é o prazo que te prometeram, mas, como o Tessizio colocou, em geral, a gente trabalha aqui com seis meses de prazo. Sim, prazo seguro, né? e acontece, a tua certificação, ela vale por três anos e ela deve ser mantida e revalidada anualmente. E aí, Miguel, a tua visão do PBQPH, o nosso conceito para os nossos clientes é que você não veja o PBQPH apenas como um papel para poder conseguir o dinheiro, mas como uma cultura organizacional e um método de conduzir as suas obras, conduzir a sua empresa. O PBQPH só traz benefício para uma construtora. Então, é algo que você deve ter como planejamento estratégico e decisão de manter para sempre na sua empresa. Então, não se preocupe com esse prazo, mantenha a certificação para sempre e se concentre lá no GERIC para você conseguir o recurso que você almeja. O João coloca assim, gancho nesse assunto após quatro a seis meses de avaliação do GERIC, tem prazo de expiração de início do empreendimento, o cara tem que, depois que sair o GERIC, ele tem o tempo mínimo ou máximo para começar o empreendimento? É, a sua avaliação ela é feita de período em período do seu GERIC. A primeira avaliação ela pode... Ele vence, né? Ele vence. É como uma avaliação, eu vou resumir bem fácil, é como uma avaliação de crédito na sua conta. Todo ano você tem que ir lá e mostrar toda a documentação da sua empresa, apontar a vital para eles fazerem a avaliação. Todo ano o seu GERIC pede da mesma forma que funciona com o GERIC. E qual é o prazo máximo para começar a obra? De quanto em quanto tempo vence o GERIC? em geral de 12 em 12 meses. A primeira avaliação a caixa costuma dar um prazo menor para que logo em seguida você venha para a nova documentação principalmente dependendo do mês do ano. Então se você tem um mês que você não fez o fechamento do balanço ainda ela te dá uns 3, 6 meses de avaliação e ali esse prazo ele fala me manda a documentação de novo eu faço a reanálise aí ela vai para um ano de análise do GERIC. O Mauro pergunta em empreendimento já em andamento e com unidades vendidas para GERIC esses contratos vendidos vão para a Caixa Comunica Federal os que já foram vendidos? É os contratos em si os seus contratos em si eles vão servir para a gente lastrear mas para você fazer a contratação é feito um novo contrato com o seu mutuário junto com a Caixa Comunica Federal. Quando você faz a contratação do seu empreendimento você faz uma assinatura de um contrato entre Caixa Econômica Construtora ou Incorporadora quem está contratando e o mutuário o mesmo modelo de contrato que vocês usam hoje para as casas individuais é o mesmo contrato que você vai assinar então se o seu empreendimento são 100 unidades tem 100 vendidas você vai assinar 100 contratos com a Caixa onde tem a Caixa você que vai ser o prestador de serviço naquele momento você que vai construir e o seu mutuário Perfeito Pessoal muito feliz aqui já são 10h26 temos mais 4 minutinhos provavelmente a gente antecipa as desculpas para perguntas vão ficar sem resposta mas esperamos estar aqui elucidando a maior parte delas o Sérgio fez um comentário dizendo que apesar do webinar estar muito interessante ele acha que só milionário consegue o GELIC acabei de abrir uma empresa e vou ter que esperar nos 10 anos calma calma Sandro não é bem assim não não você acabou de abrir uma empresa é claro que para quem começou uma operação às vezes a gente cria aquela expectativa de já querer uma montanha de recursos para fazer um grande empreendimento não é tão fácil assim lembrando também que há uma concorrência nesse mercado assim como você tem intenção de conseguir recursos existem várias dezenas de outros aqui a sala está cheia de empresários de empresas que querem e não tem dinheiro para todo mundo o dinheiro é finito não é infinito então tem que avançar com velocidade com qualidade porque muitas vezes se você demora muito vai chegando no final do ano acontece isso a Caixa falou olha você até até aprovado está mas não tem recurso não tem dinheiro é exatamente pode acontecer e é algo que não acontece a maioria dos empreendedores como fazem casa individual e fazem o que a gente chama de venda em balcão chega nessa época de setembro quando acaba a verba começa aquela realocação de verba entre os estados quando você tem um empreendimento contratado você não tem esse problema porque a sua verba já está alocada ela já foi reservada já foi reservada então você não passa mais aqueles eu tive empreendedora e amigos lá do Parísmo de Goiás que ficaram quatro meses para receber cinco unidades de casa porque a verba acabou fez uma realocação de verba entrou a verba só em novembro começa-se o processo de andamento e aí quando foi em janeiro agora que receberam as verbas do ano passado de setembro do ano passado um empreendimento contratado ou seja gericado com o PBQPH com os projetos aprovados tudo certinho assinado a verba está alocada eu já tive situações até em época de greve em época de greve de estar dentro da caixa econômica e o pessoal fazendo pagamento de empreendimento agora eu te pergunto aí eu vou lançar uma pergunta o seu processo que está na agência ele vai tramitar não tem como a agência está parada mas os empreendimentos contratados eles tramitam normalmente perfeito em relação a licença ambiental a licença ambiental prévia ou de instalação já atende? estamos começando a gericar a pergunta do Ivan a prévia ou a LI de instalação já atende? é bem específico essa 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 questão eu preciso analisar melhor mas assim você precisa ter o licenciamento ambiental liberado a instalação e a execução do seu empreendimento e a questão ambiental de estado para estado tem bastante bastante mudança de exigência então é um caso específico eu acredito Ivan que com a LI você consiga mas preenche por favor lá o formulário manda com essa observação o exercício vai dar uma atenção especial para você nesse assunto qual é a sigla o Rafael pergunta é P de programa P de brasileiro Q de qualidade P de produtividade H de habitar P-B-Q-P-H P-B-Q-P-H eu levei uns 3 anos para falar isso sem enrolar P-B-Q-P-H qual é a idade mínima para uma empresa conseguir ser gericada? acho que combina lá com o que o Sandro falou anteriormente que começou a empresa agora é exatamente aquilo que a gente comentou nós já tivemos empresa aberta em março de um determinado ano e no ano seguinte em fevereiro a gente estava com a liga de cabra ou seja menos de um ano de empresa do que depende isso? a empresa só existe ou a empresa só existe no papel ou a empresa existe de fato? é só de direito ou de fato? ela está construindo ela está vendendo ela está gerando renda por isso que a análise tem que ser caso a caso então eu preciso entender eu só abri a empresa e parei na minha opinião a empresa nem existe e aí assim eu abri a empresa ontem só que eu abri a empresa com fundo de investimento a gente comprou um terreno de 5 milhões de reais eu tenho depositado na conta 20 milhões para começar a gerar a empresa tem lastro? eu abri a empresa não tenho nada eu tenho um capital de dinheiro de 5 mil reais são duas empresas que existem há pouco tempo com características totalmente diferentes exatamente legal ó está no finalzinho nós já estamos um minuto estourando o tempo mas tem uma pergunta muito legal aqui da Luana pode dar entrada para a pré-análise faltando documentação? então Luana depende da documentação se eu para a minha pré-análise digerir que se eu tiver não tiver informações por exemplo contábeis eu fico falho eu vou ter que basear só nas informações que você vai me passar então isso é é um pouco difícil é interessante que a gente tenha todas essas informações mas voltando faz lá o cadastro coloca essa observação aí eu te ligo e a gente volta para ver um papo ao respeito qual o documento para a gente ser dependendo do documento dá tempo de você conseguir ah sim é porque assim se a gente vai fazer um contrato hoje para gerir a sua empresa a gente tem um tempo para poder formatar realmente essa documentação toda e ver se está tudo correto e fazer as correções necessárias é para isso que a gente está aqui pessoal nós vamos responder aqui a última pergunta que eu vi que algumas pessoas tiveram dúvidas sobre isso o Tassio perguntou o que eu preciso para obter o PDQPH o PDQPH ele é um processo que vai te consumir ali em torno de quatro a oito meses dependendo do tamanho da sua empresa dependendo se você já tem obra ou não tem obra o PDQPH em si é uma norma que foi criada pelo pelo CIAC e essa norma ela tem como base a base dela é ISO 91 que é o sistema de gestão da qualidade com elementos de construção civil basicamente a implementação do PDQPH é o estabelecimento de procedimentos uma parte deles administrativo e outra parte deles operacional por exemplo o administrativo pode citar o departamento de compras ali uma regulamentação disso lá na sua operação todas as todos os serviços que você executa todos eles passarão por uma normatização por uma procedimentação como não é o tema do nosso webinar hoje aqui eu recomendo que você entre no site da Tempo selecione lá o PDQPH faça o cadastro e nós vamos ter um especialista entrando em contato com você com bastante velocidade e a gente vai ter a oportunidade de fazer uma reunião one to one aqui fugiu a palavra em português aqui um escape aqui uma reunião individual com você para te mostrar detalhes do atendimento ao programa o que eu garanto e a gente tem assim diversos depoimentos inclusive no site você vai encontrar depoimentos de clientes que conquistam coisas grandiosas com o PDQPH posso destacar uma organização enorme do canteiro um melhor processo de compras uma redução de desperdício uma execução de serviço mais padronizada porque você passa a usar procedimentos uma preocupação maior na qualificação dos seus funcionários uma preocupação muito maior na qualificação e na escolha dos seus fornecedores parceiros e terceiros então é um programa maravilhoso que só traz benefícios para a construção legal? o Lucas está pedindo para a gente ficar mais 10 minutos para responder tudo aqui e nós vamos fazer o seguinte então porque nós somos muito cachês com horário para quem quiser ir embora nós vamos encerrar por aqui é verdade quem quiser continuar com a gente a gente vai estender mais uns 10 minutos respondendo perguntas atendendo o pedido do Lucas então para quem quiser ir embora fica aqui o nosso muito obrigado pelo seu tempo desculpa mais uma vez pela mudança de horário em cima da hora se você quer que a gente se aprofunde no seu caso vou colar no chat agora o endereço novamente da templo.com.br barra gerique vai lá faz o seu cadastro de graça a gente vai avaliar e te dar um feedback tenha um pouquinho de paciência porque de ontem para hoje nós tivemos mais de 30 pedidos aqui e nós temos um carinho muito especial por cada um então às vezes demora uns dias para a gente entrar em contato mas a gente vai falar com você tá então quem quiser ir embora muito obrigado e atendendo ao pedido do colega Lucas a gente vai continuar respondendo algumas perguntas aqui ó legal então assim após o PPQPH a gente já falou dos processos pergunta do Stefano consigo análise de crédito para empresas sem nenhum projeto a ideia é saber o limite de crédito para fazer a captação dos novos empreendimentos como é que é isso? é possível é possível se fazer a gente tem que ter um projeto base uma ideia base para a gente poder preencher um dos documentos que é da parte de engenharia que é a FRE a ficha de resumo de empreendimento para mostrar para a Caixa que eu tenho a intenção de fazer esse empreendimento analisa a minha empresa para ver se eu consigo fazer é possível qual que é o melhor caminho é quando você já tem um empreendimento você já apresenta na engenharia da Caixa aí essa vem um protocolo para a gente poder mostrar para eles que foi protocolado um processo na parte de engenharia esse é o melhor caminho é o caminho perfeito mas é possível? é possível sim a gente só tem que detalhar para eles para mostrar a real intenção sem o projeto não consegue acionar o contrato não, não consegue acionar o contrato por que tudo isso? porque fazer uma simples análise sem um porquê desse processo desse desse valor que você vai atingir desse gerir você fica sem porquê você fica sem muito pé e a própria Caixa avalia isso mas para que? então pelo menos mostrar a intenção para a Caixa do que a gente pretende para a sua empresa de novo caso a caso a gente tem que analisar eu costumo dizer que cada empresa tem um DNA o que é feito como é feito para que ela quer fazer aquele empreendimento aquela obra perfeito Lucas pergunta o seguinte em uma situação onde uma empresa é glicada no meio do empreendimento já tem 50% das obras prontas o primeiro repasse da Caixa pagará os 50% da obra mais o terreno completo como os repasses são condicionados às vendas de unidades então tem duas perguntas essa primeira e aí já estou com 50% da obra furagem de quê? a Caixa paga os 50% mais terreno numa paulada só? sim ela te paga o terreno completo desde que você tenha feito a venda de 100% das unidades porque se você tem um empreendimento com 26 unidades no terreno de mil metros por exemplo você tem 26 frações ideais só que você está construindo tudo junto você está vendo a fundação e a estrutura daquele apartamento que não foi vendido você já está fazendo então você não vai receber aquela parte e nem do terreno então vamos dizer que o cenário é ele está 100% vendido aí a resposta é sim você vai receber todo o seu terreno e mais os 50% de obra pronta como observação que talvez ninguém tenha feito essa pergunta existe um limite de obra em andamento tem que estar no máximo com 85% de obra 85,1% de obra em andamento você não faz mais a contratação com a Caixa Público Federal desqualificou aí a segunda parte ele pergunta como os repasses são condicionados às vendas na unidade com essa correlação que existe é porque a venda da unidade ela é a garantia que você está dando do seu empreendimento então tem uma relação total a unidade não vendida você não recebe nem a fração ideal de terreno e nem o andamento da sua obra você não vai receber então ela é totalmente direcionada à venda da sua unidade Perfeito manda a sua pergunta assim Bom dia quando existe uma parceria com o proprietário do terreno onde o proprietário recebe conforme pagamento da medição e pagamento da Caixa durante a obra como é realizado essa parceria com o proprietário do terreno então se o terreno for apresentado para a Caixa Colônica como de propriedade a gente chama do terreneiro do terreneiro quando ela for fazer esse pagamento ela vai fazer o pagamento à vista das unidades vendidas não tem outra não tem outra relação já vi casos de fazer o que o terreno vem para o nome da incorporadora ou construtora aí o terreno passa a ser juridicamente dele e existe um contrato entre as partes de recebimento dessas parcelas de qualquer jeito aí o contrato entre as partes exatamente como conseguir o apoio ou a produção para a PJ é a pergunta do Heitor quando você faz toda a análise do GERIC você está indo atrás exatamente do apoio à produção vamos lá apoiar a sua produção exatamente esse é o produto o Fernando pergunta a própria obra fornece o seguro de obra tanto para danos e prejuízos quanto para a conclusão da obra correto? a própria construtora não a obra mas a construtora ao fazer é uma preliminar ali pertinho de assinar o contrato é exatamente o seguro você faz os dois seguros de obra que foram exigidos apresenta para a caixa e faz essa figura de contrato e esse seguro é exatamente baseado em cima do seu cronograma perfeito o Lucas pergunta o seguinte o mercado diz que as chances de conseguir mutuários na fase de superestrutura é bem difícil se durante esta fase inicial a empresa não conseguir mutuários aprovados não haverá nenhum tipo de repasse sendo esta esta fase uma das mais relevantes no orçamento da obra como fazer para conseguir esses recursos iniciais fundamentais? então se você não tem o mutuário você não fechou o seu empreendimento você não assinou com a caixa ou pelo menos o mínimo que ela está te exigindo você não fechou então realmente não tem repasse porém dentro da avaliação que é feita da sua empresa pode existir limite de empréstimo de dinheiro de verba da caixa para a construtora e ele vai usar esse limite para poder fazer essa fase da obra isso não está no programa Minha Casa Minha Vida não é a mesma origem de recurso não é a mesma origem de recurso é um empréstimo que aí vai ter juros uma forma de pagamento como se fosse um empréstimo por rebão exatamente um empréstimo por rebão você vai ter um empréstimo vai ter uma linha aflopada de empréstimo lá na sua agência e você vai retirar daquele recurso para você começar a sua obra ou investidor ou outras situações mas na caixa essa linha mas é importante Lucas eu vou dar minha opinião para você que eu já disse muito de perto em projetos Minha Casa Minha Vida se você tem um projeto correto com o preço correto na região que tem demanda é difícil você não ter um mutuário é difícil em geral você vai encontrar e aí a preocupação de quem quer esse recurso tem que ser conquistar um mutuário então é importante que a tua empresa tenha um departamento comercial de marketing afiado para conseguir levar esse produto para o mutuário e trazer os contratos porque senão não para de pé e eu tenho visto em muitos estados como a empresa não tem esse departamento interno ela contrata uma boa imobiliária daquela região e essa imobiliária faz essa análise além da análise que vai ter lá na caixa lá na frente só que ela é lá na frente aqui você já fez todo o planejamento para poder tocar esse entendimento mas existem algumas linhas dentro do Minha Casa Minha Vida que não tem jeito o mutuário vai trocar o aluguel pela prestação e vai comprar esse imóvel vende muito bem o Adam perguntou novamente o que precisa ter para o PBQPH para conseguir eu talvez não tenha explicado bem isso mas vou voltar a falar rapidamente não há muitos pré-requisitos para o PBQPH são poucos tem que ter uma obra em andamento com execução de serviços que possam ser alvo de auditoria então a auditoria do PBQPH ela é feita durante a obra a obra precisa você tem uma obra acontecendo você vai ter a primeira obra e tal você vai ter que começar a obra e implementando o PBQPH e ao longo da obra você vai conseguir fazer as auditorias então basicamente esse maior pré-requisito no PBQPH é isso até eu me enrolei agora para falar PBQPH outra pergunta aqui quando a incorporadora é também a construtora qual a diferença que se deve atentar ao pedir o GERIC pede para as duas haverá algum procedimento diferente nesse caso não não mesma coisa trabalhando só a construtora ou a incorporadora a maioria dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida são assim e a maioria pede-se para a incorporadora não para a construtora eu tenho visto mais assim exatamente Como conseguir o GERIC com o projeto pré-aprovado pela Prefeitura Municipal? O projeto é parte de engenharia o GERIC não tem esse direcionamento direto com o seu projeto de se apresentar ele tem direto como eu expliquei é melhor que você tenha um projeto mas o fato de ter aprovado já pela Prefeitura ou não não afeta positivamente dependendo do projeto eu até prefiro quando eu pego do zero de não ter aprovação da Prefeitura eu pego a aprovação primeiro da Caixa com todas as normas porque ela tem não só as normas federais como as normas municipais por isso que ela tem as CCRs regionalizadas então eu muitas vezes eu faço aprovação na Caixa para depois ir para a Prefeitura e falar Prefeitura aprova para mim por favor porque a Prefeitura não vai ter exigência está tudo ali dentro do projeto da Caixa então se ele já tem uma pré-aprovação da Prefeitura não foi o procedimento é o mesmo para qualquer empresa pessoal já avançamos bastante aqui a sala ainda continua cheia a gente fica muito feliz agradecemos agradecemos demais o seu tempo algumas pessoas perguntaram aqui se o vídeo será disponibilizado sim para você que fez a inscrição e participou você receberá um e-mail pós-evento que vai com o vídeo com o link do site para o GERIC e para o PBQPH notícia boa do PBQPH quem quer ajuda da Tempo para isso nós temos um método de consultoria espetacular e você pode começar de graça então se você quer o PBQPH você pode entrar agora no site do Tempo preencher um formulário simples sem cartão de crédito sem nada e de fato fato começar a implementação para você sentir o que é a nossa consultoria como ela funciona legal corre lá e preenche vou pedir a gentileza para quem ainda está com a gente aqui na sala corre lá no chat e avalie para a gente de 0 a 10 o quanto essa quase que 1 hora e 20 minutos foram úteis para você como isso elucidou as suas dúvidas corre lá e dá esse feedback por favor que legal o pessoal bem satisfeito tinha um colega lá que deu nota 7 lá em cima não sei se ele continua com 7 se ele o Lucas eu acho que o Lucas já até deixou a sala aqui legal mas a maior parte das pessoas aqui é avaliando com uma nota muito boa legal ah o Lucas aí legal obrigado Lucas obrigado pessoal o Sérgio não sei se ainda continua com a gente aí na caixa se estiver muito obrigado Sérgio espero que tenha gostado e suas críticas e sugestões são super bem vindas o meu e-mail para quem não tem é igor arroba templo .com.br pode mandar para mim que vai ser um prazer falar com quem quiser legal pessoal ficamos por aqui então um ótimo dia para todos e conte conosco para tudo aquilo que vocês precisarem digerir que pbqph nós estamos prontos para ajudar legal beleza obrigado até a próxima até mais tchau voltei aqui só para dar o nome aqui que o Lucas pediu Tarcísio e Igor é isso aí um abraço até a próxima tchau tchau tchau